E aí Aperta uma força para o meu sonho também Aperta uma força Desceu muito lá em baixo Desceu muito lá em baixo Ah, peguei você Peguei você Você conseguiu pegar lá? Pegou ela Tá bom, confesso Filma uns frouxos lá Na hora que ele bate, deu aquele prancho Já foi Fala qual foi ela Desceu muito Isso daqui dá pra ser a tambinei Olha, cara Não, tu pega só do japa Não tem problema Levou, levou, levou Sobe e mostra o outro voando em cima Calma aí Oh Olha lá Olha lá Oh Ah Pegou 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 na linha Não, os dois é da praça Olha ele e você aí, que nem um foguete Tá mais longe Tá mais longe hein Tá não Não, o outro tá O outro tá Vai lá Vai pra mim Vai lá É Por baixo hein Tá vindo por baixo Agora ele vai vir ao esquivo e eu vou colocar ele no cocão, tá ligado? Vai ou não? Pegou? Toma, vai se escarro. O Thiago tá no relo. Colocou, colocou. Pegou, pegou. Tomou. Tá aqui em fim. Eu passo, eu passo, eu passo. Vai aí. Cadê? Cortou, já parou. Olha lá, o tá já vindo já, ó. A regra da casa, cortou, aparou, é coca. Tem que trazer agora. Vai proteger ele, ó. Tem que trazer. Ó de longe vindo, ó. O Léo já veio aqui na contenção, ó. Ó, eu mostrei pros carros, porque é assim, ó. Olha lá, Léo, o preto, o preto de bolinha tá ali perto do seu. Papai! A mãe! Capote? É? Capote? Tá lá? Vai puxando que eu te ajudo. Olha lá, ele vai aparecendo claro agora. Apareceu. Tá vendo lá, pai? Tô. Olha o prédio, ó. Achou ele agora? Tá em cima do prédio, na mesma reta que o seu, ó. Em cima da sua pipa, ele tá no seu estirante. O Léo aqui, o cara aqui. Ô, Léo, tá caçando o quê? Vai, Léo, vai, Léo, vai, Léo. Agora, já puxa. Dá uma endireitadinha. Não, ainda não. Mas ele vai vir aos estirhos e eu vou colocar ele no cocão, tá ligado? Agora, agora, vai, vai, vem, vem. Vai, Léo, vai, não, vai, não, vai, 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 vai. Tô filmando, tô filmando, tô filmando, tô filmando, tô filmando, tô filmando, tá gravando, tá tudo recordado, recordado, vai Gui meu Deus do céu, protege, 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 vai, só não vou, só protege, só joga pra mão dele pra ele correr, aí cê vai voar, vai, vai Gui, vai Gui, mandou, tomou, agora que morreu, caramba Gui, aí ó, assassino, assassino, não, não, você não, cara, Thiago, tem uma notícia ruim, ele tá desbicando pra você, ele tá desbicando pra você, Thiago, mamãe, ai, barriguinha, amoleceu o cocô, hein, já foi, socorro, foi todo mundo, fala, fala Luciano, tipo a rosa com a viola amarela, agora cê vai ver, mostra pipa, diz ele, agora aqui na Zona Norte vai soltar só os pipa de lá ainda, Zona Leste, vamo ver, né, cê vai ficar na tradição dele, cê vai vim pra nossa, cê é louco que é Luciano, ficou lindão, hein, olha ele, olha ele, mano, eu não sei como os caras curtam, mas em português vem, ó, vai segurar o professor, eita, você é louco, cara, mas não dá pra gravar de perto assim, cara, não tem como, mano, a lente é de muito perto, muito longe, quer dizer, não sei, ó, quando eu puder jogar essa visualinha aí, ó, pode jogar, é a sua vez, passa aí, Luna, aí na árvore, aí na árvore, na árvore, ó o Jereque, Luciano, fica brincando com o Jereque, os dois tá indo no cara? Tipo o casal? O ritmo da paixão, o ritmo do amor, vamo tocar o terror, os dois tá mais perto ainda, não, eu tô chegando, eu tô indo lá no cara, cê vai ver o cara tá lá do outro lado aí, o que cê tá fazendo, viado? Tá abrindo pro cara? Abrindo, caralho, mano, o cara é louco, velho, caramba, Luciano, cê tá abrindo pro cara, velho, cê é louco? O cara vai abrir por baixo, ó, abriu já, abriu por baixo, vai, 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 no fim de que cê tá entrando nele, ele não tá vendo o Thiago, aí viu agora, ele viu agora, vai Thiago, vai, Thiago, vai, encerra tudo, Thiago, encerra tudo, Thiago, nossa, e morreu, caramba, Thiago, filmei certinho você voando, viado, que da hora, mano, Ué, que foi muito de lado a pipa deles, tem que meter vinho pra baixo, mano, ai, Thiago, chamo o Thiago, o Thiago não veio, ai, vai, andré, vai, andré, coração, O que elas são? Ó, pegou o André E morreu Ele é o André, que elas são André? Estou vendo o seu, estou vendo o seu E aí Você é da manga Como se eu não fosse, como se eu não tivesse que fazer Você não pode abrir muito, porque eu estou com o chinelo Então volta Tchau menino Tchau, vai com Deus Toma essa virada, toma Olha aí, olha aí Foi certo Certeza mesmo? Certeza absoluta Tá bom, então É relo com relo É isso Olha o peso da linha Vai, vai, vai Tá mais longe? Claro Seu pico é de 70 Dá pra pegar? Pode ir Já foi Cortar o Julinho na mão Tá muito Tá muito de lado o vento, né? É Você tinha que pôr um murchinha Nossa Gui, é agora Olha o Juninho desesperado Olha o Juninho desesperado Vai, agora pega, hein? Agora pega Nossa Gui, você conseguiu virar nos três, viado Não, mas... Vira tem Tian em todo mundo Se você voar pro Juninho... O ritmo da paixão O ritmo do amor Vamos tocar o terror Não pegou Olha o Japa, olha o Japa, olha o Japa Barriguinha Amoleceu o cocô, hein? Cê é louco Tomou uma sabugada Desceu como nunca e voou como sempre Tirou o Peck, virou Sabuga, sabuga, sabuga Sabuga, já, já era Paparapa, não pegou Lambeu, lambeu Caralho, viado Se pega você morre é lão, hein, mano Olha o Rosa, olha o Rosa Coisa do Peck, você parece uma serpente do mal, velho Peck, bota mais pra dentro que o rosa tá virando Bota mais pra dentro O Rosa já virou, o Rosa virou, Peck Abortou Olha o Rosa, o Rosa tá no cabresto Mas ele vai vir ao esquivo e eu vou colocar ele no cocão, tá ligado? Já foi, ó Olha o outro, olha o outro Olha o outro, esticou, 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 esticou Esticou Levou Mano, assim, levou porque tava na carretilha, velho Não, levou porque tava na carretilha ali Esse daí que levou Não, mas se o Peck estica junto, você levava, Peck Não, mas tá bom, você levou o outro Nem foi linha, hein, Peck Olha lá, o cara parou pela linha, ó Nem foi linha, hein, tio Ó, subindo para o alto e avante Agora vai começar Bota na carretilha, Tiago Vai, pode continuar Olha o preto virando, mas continua A hora que eu falar, você bota a bico Peraí, Tiago, peraí que tem um no seu cabreço Peraí, continua Vai, Tiago, bota pro Pipa agora Agora ele vai vir ao esquivo e eu vou colocar ele no cocão, tá ligado? Tiago, bota pro Pipa que tem a preta A preta tá no seu cabreço, bota pro Pipa Bota pro Pipa Estica, estica, vai braço Cortou, cortou, cortou Não, não pegou a rosa Não pegou, não Não, mas a preta ele cortou lá, ó Cortou onde? Cadê? Ah, foi mesmo lá, já vi Mas aqui ele cortou A preta ele cortou É que o relo tá muito aberto, não pega, mano Ah, era Se matou Olha um virando aí, ó Olha um virando aí, ó Tá vendo, Léo? Nossa, foi, ó Deixa o... Deixa o... Virou tudo pra dentro, hein? Mas ele vai vir ao esquivo e eu vou colocar ele no cocão, tá ligado? Vai levar o rosa, vai, vai, vai Já foi, caiu Já puxa pra mão, não faz você não, né? Foi o seguinte Léo, foi o... Foi o Léo Foi o Léo Foi o Léo que levou Foi o Léo, quase, né? Assim, não Tem tudo aí Um que veio Mano, vai passar por cá, viado Não é pra dar pra cá, viado Não é pra dar pra cá, viado, não, mano Que legal, mano Eu, Thiago, vou fazer melhor Ah, eu achei que essa pipa que era a sua, velho Você vai acertar os caras daqui da direita, Léo Ô, Gereco, Léo Ah, eu vou lá pra acertar Tem pena? Tá puxando com a sua mão É, sai daí, sai daí, sai daí Ele vai tentar acertar ainda Quando eu puder jogar, você diz a minha aí, ó Pode jogar, é a sua vez Ai, ai, ai Vai pegar na barriga Vai pegar Abaixa ele que é mais ruim Na verdade, não é, sabe? O que é que matou é a linha A linha tá muito pesada, viu? Será? É a linha, ó Olha a pipa, né? Era só envergar mais, pô Não, Lu É a linha Não é a linha, não É a linha É a linha, sim Não é, cara A estirante tava no meio É 4.4, Eduardo É pesada ali Se nem o seu lixo lá De um metro a desligância Acho que é 160 Tomou Foi tentear Tinha que ter puxado, pai Tinha que ter puxado, Lu Tinha que ter puxado, Lu Tinha que ter puxado até o final Vai, 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 Lu Cuidado, eu tô jogando em você, ó O ritmo da paixão, o ritmo do amor Vamos tocar o terror Jogou, jogou Virou, virou, virou Virou, bate que cai Bate que cai, bate que cai Bate que cai, mano Não pegou, não Não pegou, não Cuidado, mano Ó, um já voou aí, ó Eita, porra Você voou pra quem? Voei pra linha do... Voei pra linha do que tomou relo Ai, inseto ruim Voei pra linha do que tomou relo Carriguinha Pra amolecer o cocô, hein Caralho Mas tá bom Tá na linha Olha ele Olha ele Tá na linha ainda Ó, puxa, puxa Ó, outra vindo, outra vindo Nossa, que bagunça, vieta Tomou Cê é louco, meu Foi embora Voou Vai levar, vai levar Surubinha Surubinha Copim durado Copim durado Os caras vão levar tudo Olha o pack virando Com o gigante do mar Navio sem freio Você é louco Os caras não vão deixar não E o pack vindo lá Com o gigante do mar O apolônio Nós quer entretenimento Ataque soviético Lembra de tentear Ataque soviético É tentei e socão pra todo lado Você é da manga Já tomou antes Carretilha que você leva um pequeno Carretilha Puxa velho Puxa 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 velho O ovo O ovo O ovo Tá levando Tá levando Tá levando Agora foi tudo pra dentro Agora eu quero ver Endireitou o bico Já bateu morto Tinha que ter ido mais Galera Tá chegando uma parada nossa Vamos descontar um Só uma coca por enquanto No braço Não tem braço Não tem braço Ah eu não posso falar nada Porque eu Olha o Léo passou Vai 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 Léo passou Eita Léo Vai Léo Entra lá dentro Vai Léo Meu Deus do céu Vai Léo Vai vai André Vai André Não pegou Se pega Se pega Puxa Você tinha tomado um rel Se pega Eu filmei Mas você ia voar Você ia Eu queria falar nada Não Mas Aqui chegou Aqui ó Jerecada Uma coca Uma coca Uma coca Tá descontada Vamos ver se tá puro É pampupão De quem que é esse pipão aí Sem rabiola aí Agora ele vai vir ao estilo E eu vou tocar ele no cocão Tá ligado Vai Tiago Vai Tiago Mais um pra conta Já viramos o jogo Vixe Olha o canelinho Aparei o canelinho Aparei o canelinho Todo mundo indo Num cara só Agora Aqui em cima Invadire o seu T Invadire o seu T O ritmo da paixão O ritmo do amor Vamos tocar o terror Aí virou Virou Veio Veio Corajoso o cara Rabiola 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 Só Rabiola Tá puro Caraca de padre Vai Léo Vai Léo Vai Léo Léo vai jogar Dentro da pressa Vai Léo Vai Continua agora Balançando Balançando Tem que fritar Tem que fritar Esse marreca O Léo Desceu Batei Já foi O Léo Que levou Sai 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 Tiago Caraca Ele Parou É louco Larga 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 Tudo Larga Tudo Acabou Acabou Comigo Foi foda Não vai Pegar Na sua Linha Você é louco O Léo Deu na canela Já dá o grito Eu quero a coca Deixa eu descer Tem que ir mais pra lá Um pouquinho Que passadão Queridão Vai um pouquinho pra lá Vamos ver se é de fibra Vamos ver se é de fibra Vai um pouquinho pra lá Bambu Bambu Tem que ir pra trás Um pouco Aí Pode falar Pode mandar bala Essa é o que? Bambu Bambu Olha lá Tá parado Tá parado O Thiago tá na frente É o careca de padre Olha o troféu do careca de padre Aqui Chupa Já era Tá parado É a coca Você hein Só guardar de recordação Isso aí Vai vai Tentei Porque o bicho é pesado Você vai tomar Você vai tomar Bate Batendo 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 Não para Não para Não mais forte Não bate É forte Parou a mão De bater Bater forte Isso é esse tenteio De montar não Viado Mano A pipadeira é de 90 Eu sei Mas é um tenteiozinho Tem que bater forte Tenteiozinho O bagulho tá com a força Da jabiromba Agora já abre a rabiola Do bicho no meio Ah porra Mano Olha o bagulho desgovernado Ele quer x Estica com ele Estica com ele Estica com ele Só estica Nossa Agora já era Olha ele Olha ele Desce reto Desce reto Tenteia 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 Aí Boa Boa Puxa Puxa aqui Puxa 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 Vai Para a mão Para a mão Parou ainda Para a mão Para a mão Boa, boa. Tô nem você, Thiago. Tô nem você, hein? Escapou, hein? Escapou, hein? Vai vir no pé aqui, hein? Nossa, o Thiago cacetou ali pra baixo. Agora ele vai vir aos quilos e eu vou colocar ele no cocão, tá ligado? Tchau, tchau. Tchau. Bora, mano. Os caras trucidou. Trucidou a praça, fi. Mano, os caras trucidou, viado. Olha, a imagem já tá ruim. Cortou e aparou. Pra fechar o dia. Olha lá, olha o cara do André lá. Esse é o irmão desse, primo daquele? É duas aí, é duas. Boa. Só o nego puxando, ó. O Thiago tá lá no relo, ó. Cê é louco, o Thiago vai cortar o outro, ó. Virou. Virou, caiu. Tchau, tchau, praça. Tchau, praça. Tchau, praça. Tá tentando. O Thiago voou. Tomou. Tomou. Pé que tomou aqui na mão. Agora é ferrungue. Não, o meu não pega não, ó. O que tá... Vem, 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 filha. Vem, vem, vem. Nossa, eu vou tirando o bolo. Vai aqui, puxa rápido. Os dois. Vem aqui, ó, filha. Tá os dois aqui na cabeça, ó. Vem aqui. Pega a uva aqui, ó. Tá puro! Vai aqui, puxa rápido. É, como foi o espaço, puxar um pipa de 90. Amigão, onde tá o outro aqui, ó? Só pra te avisar, ó. A outra aqui. Não, mas dá pra puxar. Não, não puxa rápido. Dá pra puxar, ele não vai chegar, não. Não, pode ficar de boa, André. Traz pra cá, André. Ele não vai chegar, não. Isso, isso, isso. Isso, isso, André. Caramba, o André foi inteligente agora, hein. Olha, André, só um mesmo. Olha, os caras estão tentando tirar da linha, ó. Aí, ó. Tome braço. Então, você dá uma chinelada pra baixo, Gui. Já acerta a cabeça dele, velho. Ah, Zé da manga. Já era. Só tem você, Gui. Só tem você, Gui. Vai, Gui, vai, Gui. Só falta esse. Ó, pra nós ir embora, só falta do Gui abaixar agora, hein. Vai, que ela tá desesperada ali, ó, pra pegar, ó. Mais dois regra? Não. Isso aqui é mais um regra também? Branquinha, que pipa é isso aí, Branquinha? Não é uma pipa no careca de pá. Certo, louco, ó. Vai descer o noventão, ó. Careca de pá, três. Duas. Faz uma vira aí. Não é o R, não, pelo amor de Deus, mano. Eu acho que é, hein. Não é uma coca, é duas. Três. Três. É três. Quatro. Quatro, é verdade? É quatro com a coach. Caraca, faz seu timinho, lá que vocês não vão aguentar. Não, mas a gente tá levando uma lá, ó. Não, mas levou três hoje só. Eles levaram três. Não, levou quatro, mas é nada. Quatro é a vitória, eu acho, né. Nós trouxemos quatro deles. Não, agora foi da hora que foi, ó. Você não passava. Cinco, sua madruzinha. Você não passava. Aí, ó o bichão chegando, hein. Chegou, hein. Chegou, hein, Gui. O que é isso aqui? Ó a pipa ali, ó. Ó a pipa, ó. Ó a pipa, ó. Aqui é a pipa, ó. Pega, pega. Puxa aqui pra ele, aqui, ó. Aí já era aí. Aí os caras aí, ó. Recolindo as linhas. Só enrolando a linha do chão. E aí? Puxa logo ao contrário. E aí? Fala aí. Aguenta, não aguenta? Aguenta, André. Aguenta não, né, André? Mostra aí, pega todos. Mostra aí. Tudo aparado, ó. Vale coca. Ó, uma. Cadê? Cadê a? 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 Ó, ó, ó. Três. Quatro. Tudo cortado e aparado. Não dá, não. Não dá, não dá. Cadê a? Cadê a?